Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Unidos em Cristo, eu sou o Tiago Marinho Eu sou a Renata Marinho, esposa do Tiago Marinho Sempre acho que a gente é irmão, a gente disse agora, amor, nos vídeos você fala Eu sou a esposa do Tiago Marinho, a minha esposa E a gente tá aqui pra contar pra vocês aqui um acontecimento Uma experiência sobrenatural Então assistam até o final do nosso vídeo Não esqueça de deixar o likezinho pra ajudar a gente Compartilhar com todo mundo, pra que Deus edifique mais vidas também E se não gostou, deixa o dislike também É importante ainda O importante é você assistir E tudo começou quando o Tiago foi chamado pra fazer um curso Do trabalho dele E a gente tinha acabado de adotar o Pipoca, que é o nosso cachorro Se você não assistiu, não conhece Pipoca, clica aqui nos cards Tem a nossa história dele aqui, bem bacana E foi eu, minha esposa, meu cachorro E a gente foi no Hotel Fazenda A gente foi ficar lá nesse Hotel Fazenda durante o curso E eu, minha esposa, a gente é bem, assim, de dar frutos dela A gente não consegue ficar sem falar de Deus, né? Porque a boca fala e o coração tá cheio Então a gente é sedento, né? Sedento, de alma, de estar falando da palavra É tipo, a gente não tem outro assunto, né? Amor, acho que as pessoas devem nos achar meio chato Porque a gente é muito de falar da palavra E lá a gente buscava sempre, né? Fazer eu e minha esposa A gente estudando, meditando na palavra, orando sempre E já começou algumas batalhas espirituais Vocês também que pregam a palavra Vocês que evangelizam, né? Vocês pregam o evangelho Devem sentir essa opressão, né? É, que isso é muito real, né? O mundo espiritual é muito mais real Do que esse mundo que nós vivemos aqui, né? Porque a nossa batalha, né? Contra carne e sangue, sim Contra potestades hostes da maldade Então, o que aconteceu, né? Eu tava lá, fui tomar um café Daí do nada, né? Uma xícara, simplesmente, ela voou pro chão Sem nem encostar Sem nem encostar, sem nada Ela simplesmente voou do chão E quebrou, né? E eu sentia uma opressão forte na hora E orando ali em pensamento Daí disso eu já fui pro quarto, né? Que era o intervalo da aula lá Eu fui lá pro quarto lá Falar com a minha esposa E quando que eu chego lá Aí tinha um copo Tava todo Ficou uns caquinhos de vidro No chão que eu tinha limpado Porque no mesmo instante Que tava acontecendo isso com ele Lá embaixo, na hora do café Tava acontecendo comigo no quarto Então aquele copo Ele simplesmente foi arremessado Parecia que alguém pegou aquele copo E jogou forte no chão Aí chegou no quarto E ele, amor Tá com vidro aqui O pipoca pode se mexicar Falei, nossa, amor Tentei ele parte de todo jeito Mas acho que ainda ficou caquinho Porque eu não tenho vassoura Aqui no quarto, né? Porque era hotel E ele Mas como que caiu o copo? Eu disse, amor Eu não sei Não fui eu Eu tava do outro lado E foi como se alguém Tivesse pego aquele copo Arremessado com muita raiva Inclusive o pipoca Tadinho Passou na hora Como se fosse lançado Até pra cima dele Assim E Gente, a gente sentiu Aquela opressão Ele é amor Lá embaixo Aconteceu a mesma coisa Acabou de que Eu até falei na hora Porque eles falaram Ó, o tenente Derrubou a xícara Ele falou Gente, eu nem Nem cheguei perto Dessa xícara Simplesmente ela foi lançada E ele só pode ter sido Que foi o diabo Ele até falou, né amor Ele até falou assim Não, você é demônio Isso é opressão Isso é o diabo Que tá furioso Porque a gente vai pregar Vai levantar a palavra E aqueles que são incrédulos Acham que é brincadeira Mas isso não é brincadeira Não é E nisso eu já falei Amor, você é O inimigo que tá se levantando Tá furioso Vamos orar Vamos nos blindar Aqui E nisso Que a noite Tinha uma confraternização Era a finalização Finalização do curso E a gente nem queria ir Que a gente É muito na nossa É mais reservada A gente é muito reservada A gente é muito reservada A gente, né E só que a gente Falou assim Não, mas vamos lá A gente janta Se é um ambiente Que a gente não está sentindo bem A gente vai embora, né Mas vamos lá Se a gente for pra pregar Se Deus quiser Usar a gente Dar uma oportunidade Vamos pra lá, né Vamos edificar E nisso foi o que aconteceu Já chegando lá, né A gente já começou A ver vulto Sim Uns vulto Preto passando assim Que é o Hotel Fazenda, né Grama E nisso tinha uma cachorra É Laila, né Uma cachorrona Gigante lá da proprietária do hotel Ela começou a rosnar Ela se arrepiava E corria E arrepiava E pra onde a gente viu O vulto passar E eu e a Renata Isso é um dom, né Quem tem também sabe É o discernimento Do mundo espiritual E você sabe ali Você sente aquela presença Satânica ali no meio Das libertações Esses cativos que estão presos E eles não O diabo se levanta O adversário Não quer que essas pessoas Não gosta de a gente Que você prega Que a gente fale Não quer que o Espírito Santo Toque nessas pessoas Mas aquele que está em nós É muito maior Do que aquele que está no mundo E nisso A gente já começou a orar E arrepiando E orando E repreendendo Num determinado momento Uma moça lá Que estava fazendo o curso Ela era até de outro estado Ela Ela falou que chamou você, né amor? É E a gente Nossa, estava querendo já Uma brechinha Para poder pregar Comer alface lá Não aguentava mais Comer alface Esperando uma oportunidade De pregar E a moça me chamou Ela falou assim Você canta, né? Você podia cantar uma música Todos os dias aqui Vocês não cantaram para a gente Não tem problema A gente canta sim Vamos lá, amor Pegar o violão Vamos lá A gente foi correndo Pegou o violão Voltou A gente andava com o violãozinho Para cima, para baixo Eles iam Eles queriam ouvir a gente Aí chegamos lá Nós não íamos perder a oportunidade Já cantamos um louvor lá Lindo Tocou no coração deles E começou a juntar O pessoal ali Os escolhidinhos de Deus Uma rodinha Não estava nem aí Como sempre E uma parte ali Que estava com o coração Aberto Para receber a palavra de Deus Começou até o desejo Aquela terra que é boa Se você não assistiu Nosso vídeo Sobre qual tipo de terra Você é Já clica nos cards E assiste nosso vídeo também Então aqui eles já começaram A congregar com a gente Começaram a participar Da palavra E a gente começou A falar de vários Estudos bíblicos Realmente com o coração Aberto Vendo que Até eles mesmo Gente Cara do mundo Falando que realmente Eles veem que Cristo Está voltando Que é o fim Sim Que as coisas Estão caminhando Para o cumprimento De profecias Da palavra E nisso Foi uma benção Para a gente Voltamos para o quarto E chegou O dia De ir embora De ir embora E antes de ir embora O Thiago tinha que finalizar Uma parte lá do curso Né amor E você indo para lá Até fui com o meu carro Deu um coração Já disparou Início Eu não estava junto Eu estava sozinha Minha esposa estava no hotel Eu já comecei a orar Ele já mandou mensagem Uma hora Porque Eu sofri um acidente aqui Ora E porque o inimigo Está furioso com a gente Que foi uma semana Assim Olha Foi Bem Um batalha mesmo A gente está Revestido Toda a armadura celestial Mas a gente não Sabia ainda O que estava por vir O que está por vir Calma aí Né E nisso E nisso A gente Voltei Busquei minha esposa Meu cachorro Tudo A gente começou a voltar Aqui para a região Que são já do Rio Preto Era distante Uns trezentos e tantos quilômetros Viagem longa A gente chegando a noite já A gente vê a viagem toda A gente conversando Sobre a Bíblia Louvando 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 Ouvindo Músicas que edificam a gente E a gente sempre ali Na presença Buscando sempre 24 horas O nosso assunto Sempre E Chegando em São José do Rio Preto Já era a noite Tarde já Tava cansado Nosso cachorro Não sossegado Tadinho Atrás Lá atrás Lá 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 E Teve um acidente Logo à frente E o trânsito estava naquele Para e vai Para e vai Devagarzinho Né E E Nisso só Na hora que eu olho Assim Pro Retrovisor Eu só vejo uma luz Chegando muito forte A gente foi jogado 50 metros Assim Para frente Eu vou deixar Até os vídeos Aqui Para vocês Dando uma olhada Do dia Do acidente E Graças a Deus A gente não se machucou A gente não sofreu Nem arranhão Nada Nem o nosso cachorro Que estava na parte de trás Lá Ele não se machucou Nada E Nisso Minha esposa A gente falou Se você está bem O inimigo está furioso Nisso a gente já desceu Glorificando A gente desceu Levantando a mãe Glorificando Obrigado Deus Obrigado Obrigado A gente nem se abalou Numa hora Né amor E nisso Quando a gente já jogou Copa acostamento Olhei o carro Do rapaz Que tinha batido Estava Destruído Olhem a foto Do carro Que bateu na gente Isso aqui É daqueles focos Antigos Aquelas latas duras E olha Para fazer um estrago Desse aí A pancada foi Consideravelmente Forte Né Estava aí De 80 a 100 km por hora E o nosso carro parado Né Então foi uma grande pancada Jogou a gente longe A gente não veste Com encosto de cabeça ali E Deus Que a gente tinha quebrado Pescoço Agora a gente vai mostrar Para vocês O nosso Carro Como foi Como é que foi Que ficou o nosso carro O pessoal nem acredita Olha o que aconteceu Com o nosso carro Realmente Realmente Se vocês Quem entende Sabe que Sabe que se não foi A mão de Deus Todo mundo que olha Mecânicos Todo mundo fala Não tem como Um acidente Não é possível Eu que sou bombeiro Convivo com um acidente Diariamente Sabe É impossível Um acidente Com essa força Com esse impacto Não quebrou Nem um para-choque Foi a mão de Deus Realmente a mão de Deus Nos protegendo E o impressionante De tudo isso É que uma profeta Que já havia falado Para a gente Sendo usado Para Deus Mais ou menos Uma semana antes Que Deus Estava mostrando Para ela Que o diabo Estava com uma fúria Muito grande Querendo tirar Nossa vida Isso em seguida Se cumpriu Com esse acidente Mas isso a gente A gente viu Realmente a mão De Deus Protegendo A gente Realmente Guardando E o legal De tudo Isso É que a palavra De Deus Ela se cumpre Mais uma vez Quando ela diz Que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam A Deus Né amor Sim Só concretizo ainda Porque Eu precisava vender Meu carro E era um carro usado Bastante rodado O carro importado Era difícil De vender E o seguro Amassou uma lata Lá de parte Debaixo do carro O seguro Pagou Integral Perca total Sinistro Não paguei Nem franquia E pagou A tabela FIP Do carro Pra você ver Como é que Deus A gente já está Querendo vender O carro E vendeu no preço Todo Tudo cooperou Tudo ajudou Então O que a gente quer Te passar de mensagem Com esse testemunho É que Não desespere Se algo errado Se algo que parece Que está errado Na sua vida Está acontecendo Se de uma hora Pra outra Aconteceu um baque E tentou destruir Os seus sonhos Saiba Que alguma coisa Vai cooperar Se você ama a Deus Confie Que vai cooperar Deus tem algo maior Pra dar na frente Como Deus Nos deu algo maior Maior Do que aquilo Que a gente tinha Então Deus Ele é um Deus De surpresas Ele é um Deus De coisas grandes De coisas lindas E é isso Que a gente quer Te falar Nessa noite Deus tem coisas grandes Não desespera Acalma O teu coração Tenha fé Confie em Deus Que Deus Ele permite Algumas provações Dificuldades Virão Não se iludam Que tudo é mil Maravilhas Nesse mundo Glorifique a Deus No meio das dificuldades Glorifique Glorificar a Deus Quando está tudo bem É fácil A diferença Essa daqueles Que realmente Confiam em Deus É no meio do deserto É no meio da aprovação No meio da tribulação E é ali onde Deus Mais vai revelar Sua glória Sim Os milagres Né amor Sim realmente É onde Vai ter experiências Com Deus Isso é maravilhoso Gente Só acrescenta fé Né Mostra quando Deus Está guardando Isso aí gente A gente espera De coração Que vocês tenham gostado Que tenham edificado Sua vida Acrescentado em algo Inscreva no canal Não deixe de deixar O seu like Que isso nos ajuda Muito na divulgação E mais almas Serem alcançadas Então compartilhe aí Nos seus grupos De WhatsApp Nas suas redes sociais Para sua família E vamos juntos aí Nessa caminhada Sempre Unidos em Cristo Nessa caminhada Nessa caminhada Nessa caminhada Nessa caminhada